Fala galera, mais um vídeo pedido muito por vocês que se intitula como amarrar o cabelo, como arrumar o cabelo na hora de dormir pra que ele não fique todo quebradiço e cheio de nó todo embolado. É uma pergunta muito, muito, muito frequente de vocês. Eu até fui dar uma pesquisada porque as vezes eu não sabia se eu dormia com ele solto, com ele preso, molhado, seco, enfim. Eu vou lá pra minha cama agora que a gente vai, mano, dar muita risada que eu vou reencenar algumas cenas aí, reencenar algumas cenas de como a gente dorme com o cabelo e o que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer. Roda a vinheta e vamos nanar. Já estou aqui em minha cama, vamos fingir que eu tô indo dormir. O negócio é o seguinte, primeira coisa, cabelo solto ou cabelo preso na hora de dormir? Sempre cabelo solto na hora de dormir. Vamos dar um alívio, a gente passa o dia inteiro as vezes cabelo preso, que vai amarrando, vai torcendo, vai pressionando o cabelo. É hora de aliviar e você soltar ele, então cabelo solto na hora de dormir, sempre que você conseguir, tá ligado? Solta ele, deixa ele respirar, entendeu? Ó, vem pra cá, deita no seu travesseiro, deixa ele, ó, tranquilão mesmo. Eu puxo ele pra trás, geralmente, ó, puxo ele aqui. Cara, e durma muito tranquilo, vai respirar o seu couro cabeludo, não vai prender, não vai torcer. Esse é o melhor jeito pra dormir, que é de cabelo solto, sem dúvida nenhuma. Agora, para tudo, que eu vou começar os poréns. Vamos lá, meu cabelo cresceu muito na quarentena. Quem aí não consegue dormir de cabelo solto? Eu. Como meu cabelo tá muito comprido, tá me incomodando muito na hora de dormir. Então, Ale, o que eu faço, já que eu não consigo dormir de cabelo solto, que é a melhor maneira? O que eu vou fazer pra dormir, sendo que eu não consigo dormir assim? Vou ensinar o que acontece comigo, ver se você se identifica. Na hora de dormir, eu me mexo muito. Eu me remeixo muito. Ó, tá vendo? Primeiro que, ó, já pegou na minha boca, eu falando aqui, já pegou na minha língua. Porque ele tá muito comprido. Como eu me mexo muito e vou virando, o meu cabelo engata aqui, ó, embaixo ou embaixo do travesseiro. Ou aqui, até embaixo do meu ombro, aqui assim, ó. A hora que eu vou virar, eu puxo o cabelo. Ele prende embaixo do travesseiro, ó, e faz isso aqui. Isso me irrita muito. Me incomoda pra cacete, porque ele vai embolando no meio de tudo aqui, ó. Porque ele tá muito comprido. Então, pra mim, cabelo solto não rola. Eu vou virar isso aqui, ó. Então, o que eu faço? Qual que é a solução? Cabelo preso. Porém, a gente vai ter que prender o cabelo de uma maneira diferente pra não ficar enganchando, não torcer e não quebrar os fios. O que eu faço? Tô indo dormir, eu jogo o cabelo todo pra trás. E vou fazer um rabo de cavalo baixo, que eu já ensinei no canal. Que eu vou prender ele aqui, ó. Passo uma vez e passo uma segunda vez. Bem solto, ó. Bem solto e bem baixo. Se você pegar aqui, ó, ó, ele tá escorregando, ele tá macio, não tá pressionando, não tá fazendo nada, ó. É muito até provável que ele vá soltar no meio da noite, mas não tem problema. Porque é melhor assim, não pode pressionar, não pode ser um elástico ruim de cabelo, aqueles de dinheiro. Tipo esse aqui que eu já falei, ó, de bolinha de meia calça. Parece que é um tecido de meia calça. Porque ele não vai quebrar o fio do seu cabelo. Essa é a questão. Se você não quiser prender mesmo, que você acha que sai um monte de cabelo assim, ó, na hora que você acorda, que tá quebrando muito, uma dica que é a touca de meia. É uma touquinha de meia, tipo no mesmo tecido que esse aqui, que é tipo de uma meia calça. Porque ele é muito, é, cara, macio demais. Ele não pega nada no seu cabelo. Qualquer outro tipo de touca. Acho que qualquer touca que você se sinta confortável, pra você colocar, junta o cabelo aqui embaixo, tá vendo? Coloca uma touca e dorme. Juro pra você, tem atrito nenhum com o cabelo. Você vai acordar do jeito que você foi dormir, sem cair nenhum fio, que nem tá caindo do meu até agora, tá vendo? Então a touquinha é um salva-vidas, vamos dizer, né? Você pode até usar um lenço, se você conseguir prender o seu cabelo de acordo com o tamanho do seu cabelo aí num lenço. Também fica legal, um lenço de seda, que seja um material macio. Aí tem ainda uma outra opção, que é a que eu falei esses dias no canal aqui de penteado, que é fazer o coque abacaxi, que também não pressiona nada. Que é você jogar o seu cabelo pra frente, ó. Joga ele todo, aí puxa pra cima, bem pra cima mesmo, passa uma e passa outra. Que vai virar o coque de abacaxi que eu já ensinei a fazer no canal, se você quiser dar uma olhada. Você prende ele aqui em cima da cabeça, ó. Tem que ter bastante cabelo pra fazer esse coque. Mas veja como ele não pressiona nada na cabeça. Então a hora que eu pegar o travesseiro e dormir, não tá fazendo nenhuma pressão no meu cabelo, igual faria em, sei lá, um coque ou outro tipo de penteado que fosse tracionar o cabelo. Então isso aqui também é uma boa alternativa. Pra finalizar agora, eu preciso alertar vocês de uma coisa. Nunca durmam com cabelo molhado ou cabelo úmido. Gente, eu sofro de dermatite. Eu sei o que eu tô falando. Se eu dormir com o meu cabelo um pouquinho úmido aqui embaixo ou na ponta, eu vou acordar com ele todo coçando. Pensa comigo. Você vai dormir com ele molhado e ele vai abafar. Você vai pegar aqui no travesseiro, ó. E o cabelo não vai respirar. E ele vai tá molhado. É igual toalha mofada na hora que você deixa em cima da cama. É exatamente o que acontece com o seu couro cabeludo. Vai dar uma infestação de fungo, de coceira. Então a dermatite, ela meio que vem daí. Quem começa a dormir com o cabelo molhado, úmido, Ah, não, dá nada, hoje dá nada. E hoje dá nada, hoje dá nada, você vai acabar com uma dermatite no seu cabelo. Então assim, se você lavou ele à noite, vai dormir um pouco mais tarde ou então recorre a um secador mesmo. Pega sempre aqui, ó. Essa parte aqui, ó, de baixo, tem que tá bem seca na hora de você dormir. Que é aqui, principalmente aqui, as laterais, que entra em contato com o travesseiro. Então é aí que tem que tá bem sequinho o seu cabelo. Então gente, pelo amor de Deus, na hora de dormir, vamos cuidar do cabelo também, porque é importante. Você pode tá ferrando o seu cabelo na hora de dormir sem saber. Você cuida durante o dia inteiro, mas na hora de dormir você descuida e acaba ferrando o seu cabelo. Então a hora de dormir é importante sim. Se ficou alguma dúvida, manda nos comentários que eu te respondo. Me segue lá no Instagram que eu tô dando um monte de dica boa. Vamos pro Instagram também, que lá é uma maneira muito rápida da gente trocar ideia. Firmeza? Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.